O Tiago Sá Amador Lima, de 25 anos, ele não teve a mesma sorte desse senhor aí do acidente passado, hein? Tiago morreu ontem à tarde após bater de moto contra um carro na MGC 135 em Manga, no norte de Minas. O rapaz era inabilitado. A suspeita é que ele não tenha observado o tráfego ao sair de uma estrada de terra e entrar na rodovia. Ô tristeza, balança aí! Tiago Sá Amador Lima pilotava essa moto por uma estrada de terra em Manga, no norte de Minas. Mas na altura do quilômetro 78 da MGC 135, bateu nesse carro, dirigido por um homem de 50 anos. O motorista não ficou ferido, mas Tiago teve diversas lesões. O motorista contou para a polícia que o jovem saía de uma estrada de terra e entrava na rodovia. A suspeita é que ele não tenha observado o tráfego de veículos no momento em que fazia a travessia. Tiago era inabilitado. Com o impacto, o jovem foi arremessado. Tiago teve traumatismo craniano grave, fraturas nos braços e nas pernas, ferimentos no rosto e escoriações por todo o corpo. E, segundo o SAMU, perdeu muito sangue. A vítima foi encaminhada para o hospital de amparo ao homem do campo. O socorro aéreo chegou a ser mobilizado para fazer a transferência do paciente para outro hospital. Mas o rapaz teve uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. A moto ficou parcialmente destruída e foi liberada para uma testemunha. O carro teve danos na lateral direita do para-choque, capô e no para-brisas. O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo. O trânsito na rodovia não foi comprometido. Tiago tinha 25 anos e há pouco mais de um ano havia se casado. Nas redes sociais, a esposa dele postou Meu melhor amigo, meu companheiro, meu amor. Te amarei sempre e para sempre. Com Deus, você está agora. As causas do acidente serão investigadas.